Todas as coisas que sempre Sempre pensei Andam juntas no meu caminhar Toda vez que encontrar alguém Fique firme, pois será capaz Toda tristeza que tiver E toda angústia que sofrer Isso tudo se desfaz Pense forte, pois será capaz E aquele sol que se abriu Mostrou seu sorriso para mim Lembre-se que você será Aquilo tudo o que desejar Abra seus olhos E me diga o que você vê Abra seus olhos Sempre acredite no seu olhar Um silêncio que parece paz E esquecer não te faz crescer Lágrimas não vão apagar Toda tristeza que tiver E toda angústia que sofrer E isso tudo se desfaz E isso tudo se desfaz Pense forte, pois será capaz E aquele sol que se abriu Mostrou seu sorriso para mim Lembre-se que você será O que desejar Abra seus olhos Abra seus olhos E me diga o que você vê Abra seus olhos Abra seus olhos Abra seus olhos E desperte o melhor em si Abra seus olhos Lembre-se que esse medo Lembre-se que esse medo Não te deixa sair do chão Dê o primeiro passo Para sua liberdade Abra seus olhos Abra seus olhos E me diga o que você vê Abra seus olhos Abra seus olhos Abra seus olhos E desperte o melhor em si Abra seus olhos Uou! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto